E aí galera, tranquilo? Aqui é GravyHard do IonRevolution. Lembra do IonRevolution aqui? Ion, o site do IonRevolution servidor? Então, a partir de agora em 2013, nós vamos deixar esse site aqui, eu vou estar tirando esse site do ar no próximo mês ou na próxima semana, depende do meu tempo, e vou estar entrando com o novo IonRevolution, que não vai ser mais servidor dedicado. Vai vir esse site aqui, que está em construção, vai ser fanpage, dicas, truques, vídeos, vai ter tudo sobre Ion, mas não mais sobre o servidor IonRevolution, e sim sobre o IonAxension, IonOficial. Então galera, a partir de agora, em 2013, o IonRevolution já está desativado, na verdade, há mais de ano. A gente vai ingressar aqui em vídeos, tutoriais, vamos ter um espaço aqui no Brasil para a galera curtir, divulgar inclusive as suas legiões, vai ter muita coisa aqui. O site está em construção, como vocês estão vendo, tem muita coisa para eu fazer ainda, mas eu vou botar para quebrar aqui, e vou tentar acabar, pelo menos agora no comecinho de fevereiro de 2013, a partir daí eu vou juntar tutoriais, que a galera aí que quiser me ajudar, é só entrar em contato comigo, e vou colocar aqui no site muita coisa legal, por exemplo, legiões brasileiras, para a galera procurar aí, inclusive eu vou montar uma legião também, não sei se vai dar certo, porque eu não sou muito bom para essas coisas, mas eu vou montar uma legiãozinha, a gente vê se a gente se encontra lá no Ion Original, certo? A galera do Brasil, e começa a jogar aí de boa, tranquilo? Por que galera? Porque tipo assim, os servidores brasileiros, nossa, tem muito servidor da hora, a IonRevolution era um servidor bem legal, apesar de vários bugs, todo servidor brasileiro tem, não é como oficial. Mas, o servidor oficial não tem para ninguém, e agora como está grátis, a gente tem aqui, lógico, a Play Store aqui, que é o Black Cloud Marketplace, que a gente acaba comprando vários itens aqui com Ncoins, e são carinhos, mas não é obrigatório, entendeu? Dá para você conseguir praticamente tudo, meu, dá para se virar tranquilo, sem comprar nada de Ncoin, ainda mais a galera aí que não tem cartão internacional, né, não manja de comprar em dólar, é complicado, embora que a Level Up está também vendendo Ncoin aqui no Brasil, mas eu não vou divulgar para ninguém que eu não sou palhaço. Bom, galera, então é isso. Vou apresentar só para vocês esse vídeo aqui, é só para esclarecer o porquê que a gente vai mudar o site, tá? Tem bastante gente aí que acessa ainda, todo dia, aguardando o retorno da IonRevolution, eu agradeço vocês, galera, que têm acessado aí, né, que têm ajudado. Eu estou fazendo também aqui no Facebook, Facebook IonRevolution, a gente já tem a página, tá ligado? E eu vou modificar essa página, tá? Tem 32 curtidas aqui, é pouca coisa, e vou pedir para que vocês comecem a curtir aí e divulgar a página para a galera, porque a partir de agora, em fevereiro, né, a gente vai estar colocando vários tutoriais aqui para ajudar a galera que está começando aí no Ion Original, beleza? E para a galera que pretende começar também. Então eu vou começar do início, pessoal, né, a gente está aguardando aí a versão 4.0 com novos chars, novas skills e vamos acompanhar tudo, tá? Em brevemente, novidades de outros jogos também, mas por enquanto vamos se fixar aqui no Ion Oficial, beleza? Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar já ensinando a criar conta aqui no Ion Oficial que a galera tem pedido lá no meu canal do YouTube, tranquilo? Então, por enquanto é só, acompanha aí os próximos vídeos, dá um curtir, pelo amor de Deus, lá na nossa página do Facebook, nos vídeos do YouTube, que é para incentivar a gente, galera. O tempo é curto, tá? A gente não vive disso, certo? E, tipo assim, eu vou pedir ajuda para a galera aí que manja de ar, que quer me ajudar, tranquilo. A gente vai postando vídeo lá, tá? Não tem fins lucrativos, é só mesmo porque a gente curte o jogo demais. Então, a gente vai estar aí se ajudando, beleza? Mas quem quiser curtir lá para incentivar a gente, curte, compartilha, ajuda a galera aí, porque, tipo, o Imperador vai estar comigo, vai estar fazendo vários vídeos e vai ser super interessante. Ó, o nosso canal aqui do YouTube, só para finalizar aqui, ó. Certo? Já dei uma modificada nele, já postei uns vídeos aqui em 2013, apresentação de classe e tal. Então, uns vídeos para o pessoal que está colecionando, certo? Aqui tem nossos parceiros aí, ó, para vocês assistirem também, certo? Não esqueça que esse ano também, 2013, o Epidemia Games, tá? De qual eu sou apresentador, que está um lixo no final nessa primeira temporada aí, mas o Epidemia Games vai voltar e vai voltar com tudo, tá? Para a galera que curte outros jogos aí, o Epidemia Games vai voltar com tudo. Então, se inscrevam aí, ó, nesses canais tudo aqui, ajuda a gente aí, certo? Tem todos os links aqui que vocês precisam, pelo menos, para acompanhar o nosso trabalho. Tranquilo? Eu, o Imperador, o Dark Knight, estamos tudo aí junto com vocês, beleza? Então, se inscrevam na nossa página, curtam, façam o que vocês puderem fazer aí para nos ajudar. E quando tiver uns anúncios, tipo esses aqui, ó, dá um curtir, ó, dá um clique aí que a gente ganhou trocado no AdSense também. Tá? Só para incentivar mesmo, a gente não vive disso, graças a Deus. Mas, estamos aí tranquilos, beleza? Então é isso, apresentação aqui do Iron Revolution, que a partir de agora vai ser fanpage. Estou quase terminando o site, daqui a uns 5 dias eu posto no ar aí, certo? Vou trocar por esse site aqui. E novo canal, nova página, novo Twitter, novo tudo, galera. A partir de 2013, nós estamos de volta aí com fanpage de Iron Oficial. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo, onde eu vou ensinar a criar uma conta no Iron Oficial. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!